Oi, eu vim desabafar. O meu marido, o Noel, sai essa noite fora, dá presente pra todo mundo, mesmo pra mim. Olha aí, são 5 horas da manhã, eu tô aqui sozinha, com esses troncos, sem falar, que quando eles chegam, tarde da noite, tá cansado, não quer nem mais entrar na minha chaminé. Mas ano passado, ano passado foi bom, um amigo meu aproveitou e veio me fazer uma visitinha. E paz, meu, o saco dele é ainda maior do que o saco do meu marido. Oi, precisaria de um treinador de 7 metros pra carregar aquele brinquedo. Daí foi que eu entendi, por que que ele se chama abominável, homem das neves? Quem manda me trocar por cervejadinho? Ai, gente! Então, se você gostou, aperta o curtir aí embaixo, se inscreve no canal, que a gente vai estar postando um vídeo. Então, compartilha aí pra todos os seus amiguinhos. E beijo da vaga, bom Natal e até a próxima! Uh! Eee! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma